Ice cream, sorvete, sorvete, ice cream Oi moça, eu vou querer um sorvete de casquinha, por favor Ah sim, temos de chocolate e morango, qual você vai querer? Hum, de morango Pensando bem, de chocolate Pensando bem, morango Não, mas o chocolate é tão bom Hum, chocolate Achei que morango é melhor Chocolate, mas morango também, né? Morango Não, chocolate Morango Prontinho, seu sorvete Nossa, mas isso é uma cascona, não é uma casquinha Foi assim Alô? Oi amiga, vamos para o baile de carnaval hoje? Sim! Ah, mas eu não tenho fantasia Ah, que pena Eu vou dar um jeito, amiga Nos vemos mais tarde, tchau Ei, esqueceu de me pagar Toma que bruto Oi Clarabela Oi Bia Clarabela, eu quero uma fantasia bem colorida de carnaval Tá bom Eu vou tirar suas mentiras Eu vou fazer sua fantasia Pode faltar em uma hora Tá bom, até logo Eu vou pegar esse pão rosa Oh não Mas, o que que aconteceu? Ah, falou de funcionar Ai, o pão não pendeu E agora? O que eu faço? Eu vou tentar tirar Não tá saindo Eu vou postar com mais força Ai não E agora? Eu vou ter que pegar outro pão Ai ai Tá me dando uma fominha Acho que eu vou fazer um enxinho Agora eu vou ter que pegar um pão Agora eu vou ter que pegar o pão preto Acabei Só está bom Da sua fantasia, Bia Ah, obrigado Clarabela Ai O que? Clarabela Eu pedi uma fantasia colorida, Clarabela Oh oh Todas as minhas amigas usam fantasias coloridas no carnaval Mas, Bia Tudo bem se é diferente O importante é se divertir Yeah Ai, você tem razão, Clarabela Obrigado pela fantasia de bandinha, tá? Tchau Oh Oh Que�uca N ain't Nice Professor, isso vai ser um baile de carnaval? Sim, Bia! Uau! Que legal! Adoramos carnaval! Uau, uau, uau! Adoramos carnaval! Uau, uau, uau! Adoramos carnaval! Terá um concurso de pinturas faciais E quem tiver a melhor pintura, ganha um prêmio! Boa sorte, meninas! Êêêê! Papai, papai! Oi, Bia! Você me ajuda a fazer uma pintura facial pro carnaval na escola? Claro, Bia! Qual pintura você quer? Eu quero o leopardo! Ok, Bia! Meu pai é muito legal Me ajuda a animar meu carnaval Seu pintura o professor vai gostar Do concurso eu vou arrasar Pai, obrigada! Ai, não! Tchau! Papai, papai! Você me ajuda a fazer uma pintura facial pro carnaval na escola? Não, não! Agora não dá! Mas, papai, eu preciso da sua ajuda! Papai! Hã? Papai! Quero a atenção do meu pai Mas ele daqui não sai Vive nesse celular Só quer julgar Amiga, cadê sua pintura facial? Eu não consegui ajuda E não sei fazer sozinha Eu não vou poder participar do concurso Poxa, amiga Já sei! Eu posso te ajudar É sério? Sim! Eu vou pegar as pinturas Seu pai não te ajudou com a pintura? Não Ele não me dá atenção Ele só vive ocupado Eu vou pedir pro meu pai Conversar com seu pai, tá bom? Obrigada, amiga! Agora pinta mais! Prontinho! Toma! Uau! Amei! Com licença, com licença Desculpe interromper Mas já temos a ganhadora do concurso Ah, esse ano teremos duas ganhadoras Pia Lobo por ter ajudado a amiga E a amiga por ter a melhor pintura facial Yippee! Parabéns, meninas! Papai! C primera dica Caralho! Caralho! Legenda Adriana Zanotto